Bem-vindos ao mais um Estilo de Vida, hoje no estudo principal da emissora com o Anagê Alves da Silva, que já conversou conosco uma vez na V12, né Anagê, e também no Mamalu, faz um tempinho, boa noite. Tempinho, boa noite. Então, estamos aí novamente para bater papo, né? Você lembra do que nós degustamos no Mamalu? Eu não lembro, mas foi um vinhozinho francês? Foi, não? Eu lembro que era muito bom. Agora, o mais eu não lembro. Na V12, a gente também já se encontrou. E sábado passado, sexta passada, estávamos no JIC, né? No evento da BMW. Exato. Estava muito gostoso lá, né? Interessante o JIC. Você falou que tem um barquinho lá, é meio salgado ou não? Olha, eu tenho barco lá há 40 anos, né? Então, o JIC já é meio que uma mania. Toda hora a gente está lá. Quando não sai, fica dentro do barco, batendo papo e tomando uma cervejinha lá com os amigos. Tem muita gente que fica no barco, né? Tem, tem. Tem dias que o pessoal prefere ficar por ali do que sair do barco. Não sei se é o Zanel. Tem um grande amigo meu que sempre... Ah, não vai sair, não vai dar tempo bom, mas pelo menos fica ali se divertindo, fazendo um churrasquinho, tomando uma cerveja. É, bem isso. É muito gostoso lá. E depois você encontra muitos amigos e todos gostam de barco. Então, já existe uma afinidade daquela turma, né? E pergunto, nós... Muita gente fala que o Joinville não tem mar, mas nós temos uma baía maravilhosa que é água salgada e tal. Será que o Joinville dá tanto valor para essa baía como deveria, né, Gê? Olha, eu diria que o pessoal de fora que a gente traz e mostra o JIC, a baía, eles ficam muito mais impressionados. E dão muito mais valor do que nós. Porque o negócio é tão fácil, pô. Eu saio da minha casa em 10 minutos, eu tô no JIC. Depois de mais 20 minutos andando de barco, eu já tô no mar. Então é... É tudo isso pra ir até a Ilha Redonda, né? Uns 15 minutinhos, não tá ali? Ah, não, não. Mas ali ainda não é mar, ali ainda é baía. É baía, né? Vai mais um pouquinho, já tá no mar, né? Mas com 10, 15 minutos você já vê um cenário maravilhoso, né? Um cenário espetacular. Ilhas e muita água, né? O Barco Príncipe, pra você, Capitão Celso, tem muito a ver com Joinville, né? Ah, eu acho que o Barco Príncipe é a cara de Joinville, né? Ele faz parte dessa programação turística de quem quer conhecer essa região e não tem barco, né? Eu mesmo já fiz programa nesse barco, uma programação com jantar à noite e tal. É muito bom. Agora, quem tem barco como nós aí, que saímos toda hora, aí não tem muito pegar um passeio desse. Eu já fiz dois aniversários, um antes de ir pra Balneário em 2000 e o outro, quando eu voltei de Balneário, vim fazer minha festa de 5 anos de TV lá em 2003. Foi uma festa muito legal. O barco pra sair, fazer festa, botar uma banda, convidar os amigos, é muito... É diferente de você ir no teu, né? É diferente. Depois, normalmente, tem uma condição de fazer jantar e música e... As opções são variadas, né? É, são diferentes do barco da gente, né? Eu sempre pergunto pro pessoal que senta aqui comigo, qual seria a atração que você mais gosta em Joinville? Não preciso perguntar mais pra você qual é a sua, né? Porque é o jique em primeiro lugar, né? É, não. O mar, o jique... Curto muito a água, o jique... Aliás, eu tenho uma chácara aqui também, né? Então, eu sou meio dos extremos, né? Da terra e da água. Mas eu curto muito o jique. Fora isso, Ana Gê, o que você mais admira em Joinville? Olha, eu admiro muita coisa. Eu acho que Joinville é uma cidade espetacular. Mas, principalmente, a localização de Joinville, a logística, a facilidade de você estar em Curitiba, de você estar em Florianópolis, você estar em Balneário, você estar na Serra, em Campo Alegre. Pô, cara, às vezes, sabe que o pessoal de fora... Eu tenho amigos de São Paulo que, de vez em quando, vêm aí e eles enfatizam muito isso. Pô, mas vocês têm uma logística que... Uma facilidade, né? Em 40 minutos, uma hora, você está em tudo que é lugar, né? Inclusive, em 40 minutos, você pega o avião e está no centro de São Paulo. Mas é impressionante a diversificação, a diversidade de oportunidades. Tem Balneário Camboriú aqui, que é outro lugar. É pela BR, você consegue trafegar. Agora, para São Francisco, eu vi pelo Face, três horas e meia para você voltada para ir esse domingo, né? Ah, não, não. Eu para lá, eu só vou de barco agora. Mas, por outro lado, hoje, a gente está indo muito para Balneário, é uma hora. Agora, a Barra Velha também está tendo bastante... O fluxo vai mais rápido, né, Ana Gé? Bastante movimento lá, são 25 minutos. Então, o Juizinho tem uma situação privilegiada, cara. Campo Alegre, 40 minutos, você está em Campo Alegre. Seria a moda do momento? O Mãe seria a atração que mais está chamando o povo jovem vilense para lá? Eu diria que Campo Alegre sempre foi, e agora eu acho que está mais ainda, é uma oportunidade do pessoal ter uma casa de campo num clima diferente, com a paisagem diferente. Um clima apropriado para campo, né? Exatamente, a paisagem é diferente, as araucárias, os morros, aquelas... Aquela paisagem de gramado, de canela, que o pessoal tanto gosta quando viaja para lá, né? E tem aqui em Campo Alegre. Porque o Serginho Ferreira, o Marcelo, várias pessoas que eu conheço, até o próprio Afonso Egger da Oceano, tem tantos amigos que todo final de semana estão lá, o Serginho até postou agora no Face uma churrascada de chão, uma costela de chão. Então, quer dizer, está virando, ao invés de ir para a praia, Campo Alegre, não tem movimento. E tem muita gente em Joinville, se você sobrevoar aquelas matas lá, você vai ver umas clareiras lá, tem casas muito legais, que o pessoal vai para lá, reúne amigos e é churrasco, etc. Sem falar de condomínios ali, já tem condomínios muito bons ali. Isso é bom para o jovem vilense, isso é bom para a região e para a própria cidade de Campo Alegre, né? Vem, vem de encontro, isso que eu falei, então passa a ser mais uma oportunidade para o jovem vilense. Mas está aqui com calor, não quer ir para a praia, quer fazer uma coisa diferente, vai para Campo Alegre, já muda a temperatura. Quer pegar um trânsito? É, já muda a temperatura, muda o ambiente, muda a paisagem. É muito legal aquilo lá. Falando em paisagem, falando em temperatura, você é de Bom Jardim? Não. Bom Jesus. Bom Jesus? Eu sou de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. divisa com Lages e São Joaquim, do frio. Você já está acostumado com o frio, então? Ah, não. Aqui em Campo Alegre esse frio, para mim, é familiar. Já está em Joinville há mais de 40 anos, é isso? Mais de 40 anos. Eu já sou jovem vilense. Joinville ensinado? Ah, com certeza. Sou jovem vilense. Me fala um pouquinho, além do que a gente já falou, do que você comentou comigo, sobre mar e tal, sobre terra. Há atrações que você também gosta em Joinville, restaurantes, locais. Você acha que Joinville está de acordo com o porte da cidade? Olha, eu diria, porque eu acompanhei Joinville em 40 anos, mais um pouco, a cidade mudou muito, cresceu em lazer, em restaurantes, opções. Pô, até um Bolshoi hoje tem Joinville, né? Então, eu acho que hoje Joinville tem muita opção, para quem fica aqui. Não precisa sair de Joinville no fim de semana. Eu, por várias circunstâncias, às vezes, vou para o Rio Grande, vou para Campo Alegre, ou vou para Balneário Camboriú, ou fico aí no GIC. Mas quem não quiser sair, a cidade em si oferece muitas oportunidades. Você consegue... Eu fiquei 11 anos em Balneário, de 2011, voltei por causa de família, por causa de Joinville, voltar para minhas origens. Mas o outro ponto que me incomodou muito era o estresse, era o movimento, era muita gente. Você aguenta aquele movimento todo ou gosta daquilo tudo? Eu gosto. Aquele agito todo? Eu gosto. Veja bem, Balneário é uma das poucas praias que você curte 12 meses por ano. É, mas sazonal, né? É, não tem sazonalidade. Agora, esse fim de semana lá, estava cheio, cheio, parecia verão. Agora, a única coisa que realmente você tem que evitar é aquele período de Réveillon e Carnaval. Réveillon é muito chato, né? É bonito e tal. É bonito. Mas quem mora lá não consegue sair de carro, não consegue fazer compra. Você tem que tomar cuidado com o pedestre, com o ciclista, com o carro, com a avó, com o vô, com o pai. Pô, é inacreditável. Pensa bem, ó, são 365 dias, você pega, tira uma semana no Réveillon e uma semana no Carnaval, o resto é tranquilo. Eu gostava de Balneário no inverno, assim, junho, julho, agosto e tal. Ah, eu vou bastante no inverno, vou bastante. É, pra quem gosta de balada é bom também, né? Tu vai nas baladas, tu vai no Green Valley, tu vai na Woods ou na Shed? Olha, agora eu tô... Vou entregar você agora. Não, não, agora eu tô mais devagar, né? Essas baladas... Mas tu ia? Ia, ia, mas no outro dia a gente tá meio estragado, né? Mas a Shed e a Wood, que é um... não sei que é sertanejo, então não sei se você gosta, mas é um ambiente bem agradável, né? É, eu hoje moro a dois prédios da Woods ali. Sim. Então... Onde era a Maimbir, lembra? É, isso, é a Maimbir. Mas é bem tranquilo. Eu não sei, eu me acostumei com o ritmo de balneário, né? Porque antes eu tava na Barra Norte, agora eu tô na Barra Sul. É, eu morei na Barra Sul. É, a Barra Sul é mais tranquilona, né? É, porque tem as baladas, vou morar onde? Vou morar na Barra Sul, fazer programa de noite, né? Vou fazer o quê? Morar na Barra Norte é muito complicado. Porque a certa altura pra cruzar... Deixava o carro ali no Camoril Parque e ia a pé, né? Da Norte pra Sul é uma viagem, né? É um parto. É. Entendeu? Porque chega a noite, até o próprio Réveillon lá pra sair, deu meia-noite, a meia-noite que eles vão sair, vamos lá pra Barra Sul. Tava no centro, nossa, duas horas e meia, chegamos três horas da manhã na balada. É, o problema é que tem duas categorias de motorista. O cara que tá se deslocando por um motivo ou outro e o cara que tá passeando... É aquele que sai duas quadras, né? Ele não quer andar, o negócio dele é ficar rodando ali. Porque no sai a pé que é mais fácil. E aí ele atrapalha, não, mas ele quer mostrar o carrão, etc. O carro que ele pegou em incomodato lá e tal. Eu sei tanta história, os famosos leasing de novembro, dezembro e janeiro, entregam o carro em fevereiro. Ah, é? Esse eu não conheço. Ih, tinha tanta gente que fazia isso. Mas são historinhas de bom, né? Qualquer hora nós vamos continuar a falar mais sobre isso. Eu queria saber o seguinte, Bom Jesus é a tua cidade ou não? O Bom Jardim? Bom Jesus. Bom Jesus. Me conta um pouquinho da tua infância de Bom Jesus. Então, eu me criei numa fazenda, né? Eu fazenda, meu avô, bisavô, avô e pai eram fazendeiros, né? E a vida era na fazenda. Como Lages assim também, né? É igual. A paisagem, só tem o Rio Pelotas que divide. A minha fazenda tá a 10 quilômetros do Rio Pelotas. Lá é Rio Grande e pro outro lado é Cochila Rica, que é Lages. Então, eu fiquei ali até 8, 9 anos, depois fui pra Bom Jesus e já com 14 anos fui sozinho pra Porto Alegre e estudei lá, tirei engenharia, vim fazer mestrado em Florianópolis, engenharia industrial e dali eu vim pra cônsula em João Invita. Mas o que é na cônsula, né, Jardim? Eu era engenheiro industrial, participei todo o projeto da fábrica nova da cônsula. Fiquei 15 anos. Essa que tá em atividade hoje? É, essa fábrica aí. Cada metro quadrado, aquele ali, passou na nossa mesa de projeto. Eu tinha toda a equipe de engenharia industrial que era responsável pelos projetos de expansão, processos e métodos da fábrica, né? Então, você já tem uma certa história com a cidade, né? Além de já ter tua empresa na Gimóveis, que nós vamos falar daqui a pouco, um pouquinho, óbvio, mas conta mais um pouquinho então da cônsula pra gente ficar sabendo. Eu fiquei, de 15 pra 16 anos, eu cheguei a gerente geral da fábrica. E ali de gerente geral veio uma oportunidade de concorrer a uma vaga de diretor. E aí eu concorri e caí. Aí eu tive a oportunidade de voltar a ser gerente e eu caí fora. Aí eu caí fora e abri a minha portinha, sozinho. Começou como um fusquinha, como irineu, não? Não, não como fusquinha, mas uma porta... Fusquinha verde do irineu, que é o comercial dele, né? Tu sabe, é o que eu tô falando, é teu parceiro, nossa. Uma porta ali que eu deixava quando saía, eu tava volto logo. Não tinha nem secretária, né? O negócio, eu digo, empresa menor que a minha não existia, né? Era só eu. Começou onde, né, Gê? Na Viscontoné. Aonde? A que altura ali? Pô, tem um restaurante ali, rapaz. Às vezes já me perguntaram, eu preciso ver o nome, mas... Porque eu morri na Jacó Reisenruth ali, em frente a... Depois do Tony Rolf, né? Viscontoné, quase ali perto do Farol. Só que é do outro lado ali. Farol? Farol? Chuperia, chuperia Farol ali. Olha. Tu não lembra mais ou menos, perto do Biergarten, lá no final? Não, não, aqui no começo. Aqui no comecinho, perto do Tintão, então. Ah, sim. É que tem uma imobiliária bem na esquina, em frente do Tony Rolf ali, de uns amigos meus. Não, não, ali pertinho do Tintão. Então, ali eu tinha uma portinha e fiquei sozinho por muito tempo. Eu não tinha imóvel para divulgar. Aí eu... Que ano foi isso, Ana Gé? Foi em 88. 88. A minha imobiliária em 2018 vai fazer 30 anos. Fica um pouquinho comigo, eu só vou entrar no break e já voltão. Passada, eu dou uma paradinha e já volto com o Ana Gé Alves da Silva, ok? E o segundo bloco do Estilo de Vida, aqui no estúdio principal da TV Babitonga, Ana Gé Alves da Silva comigo. A gente estava conversando até em off agora, né, Ana Gé? Sobre a portinha da Visconta, né? Pô, tu não lembra? Não se recorda? Porque eu estava lembrando que ali tinha a Celbete, ali tinha a cooperativa do Banco do Brasil nos anos 70. A Tintão, eu acho que veio mais tarde até. E tinha um banco ali também, que era o Banco Comercial. Não, já existia o Tintão lá, eu acho. Já? O que o Tintão? Tintão, tinha um outro prédio que tinha várias portas. Sim. E ali tinha o Assis Valim. Não me engano, era onde era a cooperativa do Banco do Brasil. Moçada, quem souber de alguma coisa, por favor, entre em contato conosco. O Assis tinha ali uma lanchonete, uma coisinha, tinha uma porta fechada. Exato, exato. E ele me alugou aquela portinha por um valor equivalente ao aluguel das três portas que ele tinha. Aí um dia o proprietário chegou pra mim e disse, olha, tu tá sublocado aí e irregular. Mas eu, tem um cara legal. Eu sei quem é o dono daquilo ali. Sabe quem é? Depois... Conhece muito bem. Amigo meu hoje. Já em vila inteira conhece. Aí ele chegou, ó. Cara, tu tá irregular, o cara fez sublocação pra ti, mas eu vou deixar porque você é tão pequenininho aí. Não vai me incomodar, né? Não vai me incomodar, né? E aí eu cheguei lá e digo, vocês, pô, como é que é? Tava fechado. Pagava o aluguel dele, sublocava com uma porta e pagava o aluguel dele. Foi engraçado. Ali eu fui saber o que era a sublocação, né? Aprendeu, né? É, porque no mercado imobiliário eu era zero, cara. Porra, dali uns dias veio uma venda e eu não sabia o que fazer. Fui na papelaria Cruzeiro e digo, vem cá. O Luizão, do Luizinho? Vocês têm contrato aí, alguma coisa? Não, a gente tem bloco e tal. Comprei aquele bloco, botei numa máquina da tilografia e bati. E ali começou? Ali começou, cara. E eu mesmo batendo, né? Proprietário, ou vendedor, comprador, preço. O resto estava tudo impresso. Aí assina lá embaixo. E essa expansão? A que se deve? É lógico que com muito trabalho, né? Tem uma pergunta meio esdrúxula minha. Mas tem outro segredo? Até esses dias eu estava lembrando uma coisa, cara. Quando eu saí, eu tinha mil subordinados no multibras. Porque eu era gerente geral, tinha quatro gerentes, 20 chefes de departamento, chefes de sessão e toda a estrutura. E eu vivia no exterior, feiras, então a minha cabeça era muito aberta, né? Pela experiência profissional. E eu abria aquela portinha e eu era muito pequenininho. Mas eu nunca me achei pequeno. Nunca. Eu sempre achava que eu era uma imobiliária grande. Cara, eu tinha três corretores. Veio um cara de Londrina e lançou um condomínio lá, o Campo Belo. E eu soube que... Estava na Vila Nova ou não? Não, aqui na Padre Colbe. Padre Colbe. E eu soube que tinha sido lançado... Ah, isso o Campo Belo lá no final do Padre Colbe. Eu soube que tinha sido lançado esse negócio lá. E procurei o cara no hotel. Aí eu cheguei pra ele... Não lembro o nome dele, Caldeira. Sr. Caldeira. Eu queria saber por que a minha imobiliária não está participando dessa venda. Ele disse, não, me deram o nome das quatro grandes da cidade e o seu nome não está. Digo, o Sr. Caldeira, pelo amor de Deus, ele já mandou-se sentar e já começou a pedir desculpa, né? Pela postura que eu tive. Resumo da história. Eu vendi 88 apartamentos. Eu comprei um trailer que tinha abandonado a Dom Francisco. Quando eu ia pra Conso, eu via aquele trem lá. Parado lá. Botei lá, botei um cara, mandei fazer uns panfletos, panfletei o jeque, a igreja, deixei um corretor. Nós eram em três. Eu panfletando, um no trailer e outro na imobiliária. Aquele fim de semana vendemos 20 apartamentos. O Caldeira voltou lá segunda-feira e pediu mil desculpas. Ah, lógico, né? Você vendeu 20 apartamentos. Eu quero pedir perdão de não ter reconhecido a importância da sua imobiliária na cidade. E tocamos o pau, eu sei que eram 200 apartamentos. Nós vendemos 88... 45%? No primeiro mês, depois vendemos, chegamos a 90 e pouco. Quase 50%, né, gente? Quase 50%. Uma pergunta de curioso, assim, de repórter. Você lembra que eram as quatro que estavam no papel do seu Caldeira, não? Cara, uma eu lembro, que era a RGO. Do Tinho, do Tinho. A imobiliária do Tinho era grande quando eu cheguei em Joinville, né? As outras três, vamos lá, vamos ver se você recorda. Eu não lembro direito se era Casarão. É, tinha Casarão. E, MG. Eu sei que eram as imobiliárias da cidade na época, que eu sabia porque como eu trabalhava na Consul, de vez em quando, queria comprar algum imóvel, fazer algum negócio, eu buscava no jornal, né? O Irineu não tinha começado ainda? Eu não lembro, eu não lembro. E talvez, se o Irineu tinha começado, mas ele estava em loteamento, né? Porque o começo dele foi loteamento, né? E aí, naquela loucura ali, rapaz, nós ganhamos tanto dinheiro. Pô, três corretor, né? Eu fui lá na Delta Veículos, tinha um opalão branco com as portas abertas, com uns musicão lá, o Pedro Ivo diz, essa mosca branca aí é tua. Pedro Ivo, que era gerentão da... Gerente da... Aí, ele falou assim como... Não, era o Zílio? Não, não, mas era o Pedro Ivo, o Zílio era chefe. É o chefe já, né? Aí, ele falou aquilo como quem diz... Deixa eu tirar um sarro do cara. Eu falei, quanto que é a Pedro Ivo, essa tua mosca branca aí? Ele foi lá, eu digo, tá, passa onde pra pagar, né? Cheguei lá, psst! Eles não acreditam, né? Não acreditam. Tinha uma outra corretora que a filha ia casar com o filho de um desembargador e tinha uma despesa muito grande de casamento, ela tava apavorada. Ela disse, salvei o casamento da minha filha, foi na casa de... que a inflação era muito alta. Sim, que ela é... Foi numa casa... 88, isso? 89? 88... 89. Foi lá e comprou tudo em dólar. E tinha um corretor, o Rogério, foi numa loja e tinha um... na época era aquele carro da Volkswagen intermediário, abaixo do Opala, mas era... Não, 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 era o... Variante? Não. Era um desses ali, mas o carro tava... Passat? Tava... Tava perto. Tava perto, tava chegando. Aquilo ali tava que era uma penteadeira, né? Os caras tinham botado tudo, trocado roda, pintado de uma cor, meia lilás, era uma... O Rogério comprou aquilo, né? E andava pela cidade feliz da vida, eu nunca tinha tido carro na vida. Então a experiência que a gente teve, e voltando à tua pergunta, foi nesse sentido, se achar grande, né? Porque se eu me olhasse pro que eu era, eu nem ia procurar o Caldeira. Porra, eu era um... era da... das menores da cidade. Eu cheguei lá e peitei o cara, né? Eu tô entre as quatro maiores de Joinville, porra. Como é pra você recordar isso, Ana Jair? É gratificante. Foi uma fase legal. E na continuidade do negócio, a gente chegou onde tá hoje, com quatro imobiliárias, o tamanho que estão. Mas porque a gente sempre pensou grande, né? E trouxe junto aquela bagagem adquirida na Consul. Depois que os americanos compraram a Consul, eles mandavam nós direto pras fábricas deles nos Estados Unidos pra aprender o jeitão americano de tocar uma fábrica. E antes a gente vivia na Europa, Alemanha, Itália, os aqui, pegando o jeitão europeu de tocar uma fábrica, porque o seu Witt Freyta era alemão. Então isso tudo deu uma bagagem e isso fica dentro da pessoa, essa bagagem. O crescimento não sai nunca, né, Ana Jair? Não sai, não sai. A tal ponto que tu depois nem admite que tu é pequeno, né? Pois é, eu te pergunto... Joinville saiu agora as maiores empresas Joinville. Ao ir pro Embraco não estão porque o CNPJ delas pertence a São Paulo. Você acha justo isso? É, eu não acho justo. Eu vejo que são empresas que nasceram em Joinville, se criaram e estão aí, fazem parte. Aliás, eu não sei se toda a população da cidade tem ideia quantas mil geladeiras são feitas por dia aqui. É maior do mundo, se não me engano, né? Quantos mil compressores são feitos aqui. É uma coisa estrondosa. Mas, tu tá levantando uma coisa que eu nem tinha... Pois é, saiu as 50 a mais, a Tupi, Cizer, são as grandes que estão entre as 50. A Tupi é a primeira, óbvio, né? Mas eu fiquei até meio chateado porque, pô, como Joinville, a gente sempre estudava... Pô, nós somos terra da Consul, da Embraco, da Tigre, né? Eu me dei o sobrenome Anagê da Consul até muito tempo depois da imobiliária. Sim. Eu era chamado Anagê da Consul. Tanto que na minha chacra, um dia, eu tava andando a cavalo por lá, umas pessoas pararam e perguntaram... O senhor sabe onde é que é aquela chacra do pessoal da Consul, Anagê da Consul? Eu ainda lembro disso. Eu digo, eu sou o Anagê da Consul. Mas a memória é boa do pessoal, né? É. E naquela época a BR não tava dividida ainda. Eu montava a cavalo e saía a cavalo pela aquela marginal ali, Rio Bonito. E Estrada Palmeira... Ah, e aqui em Joinville é a tua chacra. Aqui, é. Você gosta daquela área ali, Rio Bonito, Cubatão? Você viu que estão fazendo um espaço maior ali pra manter aquela área do Rio Cubatão? Ah, e... Preservação e tal. Esse projeto Vale Verde é um projeto espetacular. Porque é uma área maravilhosa que tá meio abandonada em termos de legislação. É uma área rural que não é mais rural. Tem várias ocupações. Mas a hora que tu quer fazer uma coisa legal não tem validade porque é rural. E esse projeto Vale Verde eu acho que é uma das melhores coisas que tá andando aí a nível de projeto. Com 15 mil assinaturas e entidades e tudo. Eu dou todo o apoio. Eu acho aquilo ali uma das áreas mais bonitas de Joinville. Compreende o Piraí, o Cubatão, o Rio Bonito, aquelas áreas ali, né? Pega a Estrada da Ilha. Exato. Estrada da Ilha, a região do Golf Club, lá da Estrada Timbé. Pô, essa região toda tá com uma densidade habitacional muito alta. A margem da lei. E tem gente contra ainda regularizar. É impressionante a falta de visão de muita gente aqui em Joinville. É uma região maravilhosa que dá pra fazer condomínios de alto padrão que a cidade de Joinville não tem. É uma das poucas cidades de 500 mil. No Golf Club tem um condomínio muito bonito, né? É um condomínio... Restrito? Bem restrito e pequeno, né? Eu sempre digo, eu comparo com cidades de 500, 600 mil habitantes no Brasil que tem 10, 20, 30, 40 condomínios com 100, 200, 500 mil casas de alto padrão. E Joinville não tem nada porque não tem onde fazer. O perímetro urbano de Joinville é muito limitado. Ou é Mata Atlântica, ou é Morro, ou é Rio, não sei o que, não sei o que. E a área pra fazer coisas maravilhosas é aquela. E surgiu esse projeto. E ainda tem gente contra. Quem seria contra, né, Jean? Olha, é pessoas que eu não quero... Mencionar. Mencionar, que... Não somos polêmicos, tá? É uma visão muito pequena. Pessoas que não conhecem o que existe lá fora, ou... Lá fora que eu digo é aqui no Paraná, São Paulo, cidades desse tamanho, né? O potencial, nós estamos falando agora, eu te dou 5 anos pra aquela região mudar total, porque é uma região que tem um potencial incrível. Você sabe que hoje, se chegar, não chega toda hora, alguém me diz, me consegue 100 mil metros de terreno, que eu quero fazer um condomíniozinho que essa cidade não tem, não existe na área urbana um terreno que não tenha Mata Atlântica, Morro, Rio e vegetação e restrições ambientais. Joinville, você sabe que tem o tamanho de São Paulo, né? É... Sabia? É. Números, né? Sabia de São Paulo, né? Agora, desconte. É, tudo isso que você falou, né? Desconte as cotas 40. Desconte as águas da... Até a baía da Babitonga tá na área de Joinville. Exato. Desconte os rios e os 50 metros de afastamento. Desconte tudo o que tem restrição ambiental. Joinville fica pequeno. Nem falei com você, Danagei Móveis. E nós não temos mais tempo, tu acredita? Mas foi bom, acho que relembrar e a gente bater esse papo foi interessante. Foi interessante. Agradeço a sua visita. Pô, te tirar, como eu falei pro chefe, pro Roger, te tirar da empresa duas da tarde numa terça-feira pra gravar. Esse programa está indo ao ar agora, quinta, 21 horas. Mas eu tava te devendo, né? A gente já tinha conversado há um bom tempo, né? Tinha te prometido. Obrigado, Danagei. Obrigado de coração. Um abraço. Um abraço a todo mundo que apoia o programa. Um beijão pra Mário, como sempre. Eu volto semana que vem. Tchau.